R.C.V. Notícias São 19 horas em Cabo Verde Boa noite caros ouvintes, tem participação das notícias aqui na sua R.C.V. com o Jornal da Noite, com os títulos O Partido Popular quer uma agricultura modernizada em Cabo Verde para constituir uma verdadeira fonte da geração de rendimentos para o país Diogo Menos é baixa nos tubarões azuis devido à lesão, a Federação Cabo Verdeana de Futebol anunciou a Conferratória do Médio de Vizela, Yanique Semedo Vamos ao desenvolvimento, os casos da dengue têm aumentado na praia Um crescimento que a Delegada de Saúde no Conselho, o Lardina Furtado, atribuiu ao facto de continuar a ver focos de mosquitos por toda a cidade Portanto, havendo aumento do caso é porque ainda existem focos Nós, é claro, começamos com casos e ainda não era época das chuvas Mas nós sabemos que temos águas e temos viveiros permanentes aqui nesta cidade Com a pequena queda das chuvas e com a falta de água até na casa das pessoas Que obriga à conservação de água e esta conservação nem sempre é a mais adequada ou da forma recomendada para evitar o crescimento de mosquitos E isso leva ao aumento de focos e logicamente ao aumento de mosquitos e doença Ainda assim, ressalta a Delegada de Saúde da Praia, não há registro de óbitos Embora as pessoas estejam mais queixosas desde que começaram a aparecer os primeiros casos da doença Sobretudo com diarreias e com vômitos, o que faz parte do quadro clínico normal da doença Mas anteriormente, no início da epidemia, estava a se caracterizar mais com febre e dores no corpo Agora temos também vômitos e diarreias, o que leva mais rapidamente à desidratação Então exige um pouco mais da nossa atenção e um pouco mais de alerta à população para se dirigirem às estruturas de saúde Em colaboração com outras instituições, a Delegacia de Saúde da Praia está no terreno com uma campanha reforçada Mas o Lardino Afortado lamenta a existência de alguns constrangimentos que os agentes têm encontrado no dia a dia Pondo em causa o combate à doença Conseguimos cobrir todos os bairros, indo a todas as casas, mas nem todas as casas foram pulverizadas Porque houve recusa, existem casas fechadas ou casas abandonadas, existem perdeiros Portanto, são constrangimentos que encontramos e que não conseguimos cumprir a 100% os nossos objetivos Em jeito de conselho, a Delegada de Saúde da Praia pede às pessoas que cuidem dos reservatórios de água, vasos de planta, bidões e terraços Porque, adverte, é ali que estão as larvas dos mosquitos Os projetos de Cabo Verde que foram parte do terceiro compacto do MCC poderão ser reconhecidos dentro de 18 meses a dois anos e ainda não existe o limite do montante Informações avançadas pela coordenadora da Unidade de Desenvolvimento do Compacto Regional, Joana Brito, no âmbito de uma sessão de recolha de subsídios para a elaboração dos projetos Projetos esses, enquadrados dentro das duas prioridades já definidas Conectividade inter-ilhas, internacional e intermodal E a conectividade digital Temas fundamentais para duplicar o potencial de crescimento económico do país, conforme o vice-primeiro-ministro Olavo Correa A reportagem, com a Nenea Barros Conectividades são as prioridades do terceiro compacto do Millennium Challenge Corporation, frisa o vice-primeiro-ministro Olavo Correa, que é também representante do Conselho Coordenador da Unidade de Desenvolvimento do Compacto Regional Insiste que Cabo Verde precisa duplicar o seu potencial de crescimento económico, aproveitando as oportunidades Se nós conseguimos, com o apoio do Compacto, garantir um melhor nível de serviços, melhor oferta, governança com maior sustentabilidade E conseguimos colocar a conectividade ao serviço da diversificação e da aceleração do dinâmico de crescimento económico de Cabo Verde Estaremos a prestar com os Estados Unidos um grande serviço da nação cabo-verdeana Para impactarmos a economia cabo-verdeana com projetos disruptivos impactantes Que possam concorrer no sentido de nós, mais uma vez, duplicarmos o potencial de crescimento da nossa economia Para esse efeito, o tema das conectividades, das mobilidades é fundamental Terrestres, aéreas, marítimas, tecnológica e digital, mas também conectividade humana Queremos ver jovens cabo-verdeanos que interagem com o mundo de forma tranquila, dominante de línguas, cultura e conhecimento Por forma que nós possamos olhar para Cabo Verde, para além do território, olhamos Cabo Verde A partir de Cabo Verde, mas para o mundo, porque para Cabo Verde é importante aproveitarmos as oportunidades Que o mundo encerra para as ilhas, para os nossos jovens, para as nossas mulheres Inclusive com a forte participação da nossa diástrofe, elemento fundamental da estratégia de desenvolvimento desta nação Parcerias com a União Europeia e Estados Unidos, parceiros bilaterais para aumentar o envelope financeiro São igualmente fundamentais para garantir o desenvolvimento econômico do país, remata Olavo Correia Quanto à apresentação dos projetos ao terceiro compacto do MCC, ainda há um longo caminho a percorrer Considera a coordenadora da Unidade de Desenvolvimento do Compacto Regional, Joana Brito E o montante depende dos projetos a serem apresentados Nós não temos montantes e nem um teto fixado neste momento O montante a ser apresentado no compacto dependerá do trabalho que vamos fazer neste período de 18 a 2 anos Estamos a contactar todas as instituições, todos os parceiros E passamos então à fase que chamamos da análise dos constrangimentos Os constrangimentos ao crescimento económico e os constrangimentos que os beneficiários enfrentam nas duas áreas Depois disso há um processo de elaboração propriamente dita dos projetos nas duas áreas Portanto, poderá ser um projeto, dois projetos, três projetos Portanto, os estudos irão dictar os projetos que farão parte do compacto Portanto, há um caminho longo ainda a percorrer Todo o setor privado será diretamente envolvido neste processo Não só o privado, como também toda a sociedade civil A previsão é que os projetos estejam prontos dentro de 18 meses a dois anos Para que o governo possa apresentá-los ao Conselho da Administração do MCC E negociar o seu valor Afirma Joana Brito A Agência da Avisão Civil não tem neste momento nenhum pedido formal Para novos operadores no transporte aéreo doméstico A informação foi avançada à Rádio Cabo Verde Pelo coordenador de Regulação Econômica e Direitos dos Consumidores da Agência AAC Carlos Monteiro apontou, entretanto, que há manifestações de interesse isoladas nesse sentido Há vários promotores que nos veem de forma isolada Contactando, pedindo informações, pedindo legislação de suporte Para efeito da aplicação Temos alguns casos Mas aplicação formal, de momento, não temos nenhuma Há, portanto, manifestação de vontades, eu diria A descontinuidade de voos domésticos, cancelamentos de voos e prática de overbooking São algumas das exclamações que chegam à Agência de Avisão Civil No que toca às operações de transporte aéreo no arquipélago A reguladora, conforme o coordenador de Regulação Econômica e Direitos dos Consumidores Tem tomado medidas Os maiores problemas resultam dos atrasos e da descontinuidade das operações domésticas Portanto, dos atrasos prolongados, dos cancelamentos de voos e de alguma prática do overbooking Em essência, trata-se da descontinuidade das operações A Ásia tem tomado medidas no sentido de pôr cobro, sobretudo, a situações em que os passageiros são abandonados Sem assistência correspondente, conforme prevista na lei Portanto, a alimentação, a direita à informação, em primeiro lugar E depois, portanto, à alimentação, aos alojamentos, quando se trata de pernoita E também ao reencaminhamento Portanto, a AC pretende futuramente vir a promover ações de formação e de sensibilização Junto das várias stakeholders, portanto, dos vários parceiros do sistema da aviação A partir de outubro, para preparar a nova época alta E evitar que situações do passado, digamos assim, permaneçam A agência de aviação civil pretende realizar, a partir de outubro, várias ações de formação Junto dos parceiros do setor da aviação na linha de sensibilização para os problemas que se vêm registrando O Partido Popular considera que a agricultura em Cabo Verde deve ser modernizada E constituir uma verdadeira fonte de geração de rendimento para o país Possibilitando, por exemplo, a exportação de produtos como a melancia Hoje, na sua habitual reunião quinzenal, o líder do Partido Popular aproveitou Para destacar a justiça, que mandou para a cadeia dois indivíduos envolvidos Na burla de agendamento de vistos Maria José Macedo assistiu o encontro do Partido Popular e traz aqui mais detalhes Para o Partido Popular, a agricultura contribui muito pouco para o produto interno bruto de Cabo Verde E se houvesse, segundo a Mândia Barbosa Vicente, um investimento maior neste setor O país poderia estar a exportar, em vez de apenas importar alimentos Exemplifica o líder do PP, que diz que o país poderia estar a exportar melancias, entre outros produtos Nota hoje a agricultura como algo que Cabo Verde aproveita Para nós a agricultura tinha que trazer muito mais participação na PIB Se a agricultura hoje provavelmente 4 ou 5% de PIB Para nós, aquele dinheiro que não está gastando na TACV O balúrdio de dinheiro que não está gastando na TACV Para nós, se aquele dinheiro fosse investir na agricultura Provavelmente que não tinha produto para não exportar, não para não importar Que produto é, Mândia Barbosa? Melancia, por exemplo Melancia é nosso produto que se reformata a agricultura na Cabo Verde Tempo roto para o consumo interno e ainda para o exporto Hoje, na sua habitual reunião casinal, o líder do PP aproveita-o também Para destacar o setor de justiça que mandou para a cadeia Indivíduos envolvidos na burla de agendamento de vistos Mas a Mândia Barbosa diz que é preciso prosseguir numa investigação mais profunda É, agendamento de visto que a polícia judiciária começa a dar combate Nós te congratula com autoridades, sobretudo a polícia judiciária e tribunal também Que no fundo, no fundo, manda para a cadeia dos alguém E nós te parabeniza a polícia, mas, e autoridades Mas nós ainda pensamos que aquele rio de corrupção ali é mais profundo E que dentro de algumas instituições, aquele rio de elite tem algum prolongamento E nós te esperamos que haja uma investigação mais profunda Porque é que é doze alguém, é que apenas doze alguém Que se te burlava cidadão cabo-verdeano com agendamento de visto E cobra um belúrdio O Partido Popular, no balanço esta tarde, para a imprensa Fazendo a resenha dos assuntos em pauta na sua habitual reunião quinzenal Quatro escolas do município de Santa Catarina do Fogo Receberam materiais novos para iniciar o ano letivo São ao todo mais de 500 cadeiras e 200 mesas Que irão garantir mais conforto aos alunos E contribuir para melhor aproveitamento escolar O financiamento é da Organização Não-Governamental Luxemburguesa Bittenburger, Relefte, o Ministério de Educação de Luxemburgo E a Câmara Municipal de Santa Catarina do Fogo Como nos reporta a Anabella Varela Antes do arranque efetivo das aulas É preciso garantir as melhores condições possíveis Para que os alunos, professores e demais profissionais possam trabalhar Foi isso que a Câmara de Santa Catarina do Fogo Com o financiamento da ONG luxemburguesa Bittenberg, Relefte e do Ministério da Educação de Luxemburgo Quis fazer São exatamente 520 cadeiras e 260 mesas Entregues às escolas do EBO de Fonte Aleixo Figueira Pavão, Cova Figueira E o Complexo Educativo Eduardo Gomes Miranda Totalizando cerca de 6 mil contos Valores que faz parte de um pacote maior Que é trianual e ronda os 125 mil contos Sim, já não reabilitava quase todas as escolas de EBO no município Já não financiava uma parte Então as outras escolas que hoje nunca beneficiam cadeiras e carteiras Já tinham sido beneficiadas com cadeiras e carteiras antes Então nesse momento eu tenho todas as escolas do município Do ensino básico obrigatório e também do ensino secundário Com novas carteiras e cadeiras Na conversa com o diretor tem alguns quadros que não deve substituir E tem algumas carteiras e cadeiras também que não tem que bem reabilitar E ainda acredita nessa todas as condições para que alunos e professores Começam um ano letivo assim num ambiente agradável Alberto Nunes, presidente da Câmara de Santa Catarina do Fogo Esclarece que o valor estimado para 2024 Ronda os 36 mil contos Metade desse valor já foi transferido e está agora a ser justificado Ainda dentro do pacote para 2024 A Câmara está a reforçar a sua frota de transporte escolar Para reduzir os gastos mensais Eu transferi quase 100 mil euros para aquela empresa de aquisição de viaturas Que dia 5 em princípio viaturas de Sanã Praia E dia 10 na Ilha de Fogo São 12 autocarros e 1 Iace Que também chegam E também juntam com mais 3 viaturas Com também mais 1 autocarro e 12 Iace Então a Câmara tem que ficar com 6 viaturas Com esse investimento Não também reduzir as despesas Que não tem mensalmente de 1.200 contos Com transportes privados Já não também reduzir Para descesas de combustíveis Condutores e ajudantes Ela também reduzindo quase para 50% De recordar que a ONG luxemburguesa Bettenberg-Raleve Tem sido uma parceira importante da Ilha do Fogo E de Santa Catarina especificamente No setor da educação Setor esse eleito pela autarquia Como prioridade desde 2016 A paróquia de Nossa Senhora da Luz É palco no final da tarde de hoje De uma conversa aberta sobre o tema Ser Mulher Hoje e os Desafios do Género na Nossa Sociedade Um diálogo entre a fé e a cultura moderna Para a psicóloga Cláudia Gonçalves Oradora da Conversa Aberta Nós vivemos numa sociedade caracterizada Por muito complexa, veloz e incerta Arportino Brito Na Conversa Aberta desta tarde A volta do tema Ser Mulher Hoje E os Desafios do Género na Nossa Sociedade Um diálogo entre a fé e a cultura moderna Foram convidados dois oradores O Padre Ricardo Para falar daquilo que as luzes da Bíblia Lançam nesta temática Enquanto que a psicóloga Cláudia Gonçalves Foi para esplanar sobre a sociedade Que ela considera ser muito complexa Veloz e incerta É complexa na medida que é uma sociedade De grandes mudanças E também estamos submergidos de muita informação Portanto, estamos na era digital A era de informação E onde estamos constantemente a ser bombardeados Pela informação E estamos também, como dizia o filósofo Portanto, o coreano Chulham Estamos também na época da sociedade do cansaço Onde não arranjamos tempo para contemplação Que é muito importante também termos tempo Para conexão connosco, com a natureza E também com o divino Que é muito importante nos dias de hoje também Que é uma sociedade que é caracterizada Pela velocidade Nós vivemos quase no automático Já o padre Ricardo Foi ao encontro Mais para abordar O papel da mulher Na história da salvação E eu vou tentar Orientar a minha A minha contribuição Mostrando papéis importantes Que as mulheres tiveram E nomeadamente No Antigo Testamento O papel de Ruth Como juíza E também Na questão De outras mulheres Como Esther Que também teve um papel No reino Do rei Açoeiro E também Da história De todo o povo Quando estava sobre o domínio Mas também no Novo Testamento Pegando São Paulo Que é um dos mais criticados Nesta questão Como um escritor Sagrado Que tantos Com uma errada interpretação Pensam que ele Menospreza Ou diminui O papel da mulher Como muitas vezes Diz que a mulher Tem que estar Em silêncio Na Assembleia Ou que tem que ser submissa Ao marido Vou lá Trazer alguns outros textos Nomeadamente 1 Coríntios 7 E outros textos Que mostram Como Paulo Apresenta a mulher Como aquela identidade Que complementa O homem Que tem um Pelo preponderante Na história da salvação Como profecia Aliás Paulo É daqueles poucos Na Sagrada Escritura Que ressalta E demonstra Como todos Os carismas Que Deus dá Também Da mulher Assim como Em toda a história Da salvação A conversa aberta Sob o tema Ser mulher hoje E os desafios Do género Na nossa sociedade Um diálogo Entre a fé E a cultura moderna Surge No âmbito Das festas Da padroeira Desta freguesia Nossa Senhora da Luz Que se comemora A 8 de setembro Na ilha de São Vicente Praticamente terminaram O nosso jornal da noite Os tubarões azuis Voltaram a treinar Num dia Em que a Federação Cabo Verdeano de Futebol Anunciou a convocatória Do médio de Vizel Yannick Semedo Para o lugar De Diego Mendes Que lesionou-se Ao serviço Do seu clube No treino Desta terça-feira A Bobissa Teve a maioria Dos convocados À sua disposição Num treino Efetuado Já no campo relevado Anexo ao Hotel La Viena Onde está instalada A seleção nacional Antes do treino O avançado Fabrício Garcia E o defesa Wagner Pina Ambos Dos turistas Praia De Portugal Falaram à imprensa O defesa Wagner Pina Promete muito trabalho E o compromisso Em prol Da equipa É uma seleção forte Para tudo o que Quem te acompanha Mais ou menos O futebol serve Estão bons jogadores Estão jogando Na boa liga E vai ser um jogo difícil O estádio De bater 35 mil pessoas É uma área Que vai ser propícia Para o nosso país Ter a seleção Claro Não se está jogando Na Europa Não se está mais a evitar Para uma estádio Estão mais cheio É um bom mantra Um bom mantra Para nos mostrarmos o valor E nos aproveitam o jogo E o que causa Ele não pode estar Sexta-feira Ah Aquilo que Não tem vindo Até a fazer No último jogo Jogadoria Com equipa Com lugar Ambição Compromisso Sempre Já o jovem avançado Fabrício Garcia Participa Num segundo estágio Com a seleção O atleta Diz-se que está Mais entrosado A ponto E pronto Aliás Para a jurar Espero Fabrício Que o hockey Entra dentro De campo Estará tudo Estará tudo Para ajudar a seleção Terceiro jogo Vem começar E participa Com a seleção Não precisa Chegar Foi um misto Demos São dez E a primeira Chegada A seleção Gosto Já não se está Mais tranquilo Mesmo Equipa técnica Jogadores Já não se está Mais enquadrado Gosto Já não concheço Como foi a maioria Que estava antes Que volta Gosto Eu só continuo Até a desfruta Para fazer Todas as acontecências Apesar de saber Das dificuldades Do jogo Fabrício Garcia Salienta Que os tubarões Azuis Turfarão Para vencer o jogo Está bem Ser um jogo Difícil Sabendo que É um adversário É um adversário Forte Na África Eles têm bons jogadores Mas Estão bem Respetando Também Para não Saber Têm bons jogadores E claramente Naquele resultado Que passa Antes Na cama Estão bem Com mais Respeto Estão de alguma Forma Diferente E Não estava A fazer De turno No treino Bobista Apenas Não contou Com Rinha Mendes Steve Moreira David Tavares E Anique Semedo Que vão chegar Ao estágio Ainda Durante O dia de hoje A terminar Agora sim O nosso Jornal da Noite O Ministro Da Família Inclusão E Desenvolvimento Social Realizou Um encontro Com os Ministérios Do Rendimento De Inserção Para esclarecimentos Sobre o programa E apresentação De outras medidas O Ministro Também esteve De visita As memorias As memorias sociais Na atualidade De preguiça A reportagem Com Laurenice Pensa No âmbito Da sua visita A São Ningulau O Ministro Da Família Inclusão E Desenvolvimento Social Fernando Elísio Freire Realizou Um encontro Com os Beneficiários Do Rendimento Social De Inserção E da Inclusão Produtiva Para explicarmos Um programa Que existe Desde 2018 E que tem De facto Impactado Positivamente A vida Das pessoas Para além Do acesso Ao Rendimento Social De Inclusão Que são cerca De 139 famílias Aqui no município De Ribeira Brava Também temos Um programa De Inclusão Produtiva Que é para De entre as famílias Que recebem Rendimento Social De Inclusão Nós termos Pessoas Com formação Que escolhem Uma profissão Nós formamos E permitimos A essas pessoas Terem capacidade E ganharem autonomia Para serem Autónomos E terem capacidade De tomar em conta Da sua própria vida Porque o Rendimento Social De Inclusão Tem uma duração Apenas de dois anos E nesses dois anos A pessoa tem que ter Uma profissão É aí que ganha Toda a autonomia E é isso que estivemos A explicar às pessoas Também estivemos A explicar-lhes Que para além disso Temos um programa De acompanhamento Familiar Que faz todo o acompanhamento Às pessoas Durante todo o processo Da formação E da inclusão Produtiva Também temos um programa De creches E de jardins De infância Que é de Todas as pessoas Que estão a frequentar As formações Durante o período Da formação Nós assumimos O cuidado Da criança Para que nenhuma pessoa Possa dar Como desculpa O facto de não ter De deixar a sua criança Para poder seguir a formação Além do encontro O ministro também Esteve de visita As moradias sociais Na localidade de Pereguiça Olha, nós na localidade de Pereguiça É uma parceria extraordinária Entre o governo E a Câmara Municipal Para a promoção De políticas De habitação A um preço acessível Habitações sociais São 24 habitações Para a localidade de Pereguiça Nós teremos ainda Mais 12 habitações Que neste momento Estamos a negociar Com a Câmara A nova localização Portanto A Câmara Que determinará Onde é que será A nova localização Para as novas 12 habitações E nós estamos A continuar isso Para além de Aqui As colímpicas 24 Mais 12 Na Ribeira Brava Temos um pouco Pertudo o país Várias habitações sociais O que nós estamos A fazer É criar as condições Para que as famílias Possam ter acesso A uma habitação Ondigna E creio que Estamos a dar Um passo muito forte Aqui no município De Ribeira Brava Com os investimentos Que estamos a fazer Na preguiça A visita A ilha de São Nicolau Visa o monitoramento Das políticas sociais Implementadas pelo governo E quando são Neste momento 19 horas Mais 25 minutos Chegamos ao fim Do nosso Geraldo Noite de hoje Dia 3 de setembro De 2024 Aos nossos ouvintes Desejamos votos De muito Boa noite E boa sintonia Com a sua RCD Boa noite Mais informações Em www.rtc.tv E na aplicação RTC Mobile RCD O rigor da notícia E o melhor Da informação A cada hora Publicidade A E aí Tchau.